Música Sejam todos muito bem vindos ao canal Aqui em Casa E hoje vamos estar fazendo um pastel empanado Um pastel muito gostoso, ele fica parecido com uma fogaz E os ingredientes para a nossa receita são Uma massa de pastel 200 gramas de mussarela 200 gramas de presunto Um tomate sem pele e sem sementes picado em cubos Dois ovos Uma colher de orégano Uma xícara de farinha de trigo E uma xícara de fubá E se você já está gostando da receita, deixe seu joinha Se você ainda não é inscrito, se inscreva Vamos, primeiramente vamos estar misturando O presunto com mussarela E a orelha E a orelha Olha o que eu achei bonito, gente, bem colorido, né, agora vamos estar tendo a mão, essa parte mais chatinha, né, bem grudadinha Gente, eu gosto de usar o garfo, porque fica mais fechadinho, né, acho que tem perigo de abrir aqui, eu não gosto muito desse cortador não, já aconteceu, eu devo fazer aqui e lá e depois na hora de frita eles abrem, encharcam, vaza o recheio e é publicado. Com o garfo bem rapidinho também. Gente, eu vou estar enchendo as tolas e eu já volto com vocês. Depois de rechear os pastéis, ele tanto que rendeu, deu 15 pastéis, uma massa de 300 gramas. Agora, a gente vai estar empanando eles. Vamos misturar a farinha com o fubá e vamos bater os ovos. Vamos lá. 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 Vai ser bastante mesmo, vai ficar bem moladinho. Tem uma camada bem generosa de farinha nele. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou estar fazendo isso com todos e já volto. Já terminei de panar todos os pastéis e também já coloquei o óleo para esquentar. Agora vamos estar fritando. O óleo não pode estar tão quente não, porque tem que ficar um pouco devagar para derreter o queijo, né? Porque se ficar muito quente ele vai se apecar por fora do recheio mesmo, vai ficar frio vai virando eles, vai ficar frio, tá frio. Vamos lá. 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 Obrigado.